Fala, fala galerinha, eu sou Norberto, esse é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer aqui as minhas leituras do mês de junho. Porém, eu não vou falar de todas as minhas leituras do mês de junho nesse vídeo porque eu dividi ele em duas partes. Já que no mês de junho teve a MLI 2020, que é a Maratona Literária de Inverno, então eu li alguns livros antes e eu li alguns livros depois. Não sei dizer exatamente porque quando eu tô gravando esse vídeo eu ainda tô terminando algumas coisas, né? Faltam alguns dias pra terminar a maratona ainda. Então vamos lá, antes de começar a maratona, na verdade, tem um desses livros também que eu li durante a maratona, mas eu não contei como se fosse da maratona, né? Porque, enfim, não tinha colocado na minha TBR antes. Então eu li oito livros no mês de junho, sem contar com os livros da MLI. Vamos lá pra eles. O primeiro livro que eu li foi O Que Aconteceu Com Anne, de CJ Tudor. Já tem um vídeo sobre esse livro aqui no canal, onde eu falo um pouquinho mais, né, sobre ele. E ele é da mesma altura de O Homem de Giz. Anne é a irmã do nosso protagonista. Ela desapareceu quando era pequena e apareceu de novo depois de alguns dias, só que ela apareceu como se não fosse ela mesma, né? E depois de algum tempo ela morreu. E agora, depois de muitos anos, depois do protagonista ter se mudado de cidade e tudo mais, uma coisa muito parecida aconteceu na cidade dele, né, da infância. Então ele vai voltar pra lá pra descobrir o que é, pra ver o que é que tá por trás disso tudo. E, além disso, resolver algumas questões do passado dele, né? Enquanto ele era criança, com as pessoas ali com quem ele se relacionava, que ficaram pendentes. Esse aqui é um livro que tem um mistério mais legal, na minha opinião, do que O Homem de Giz, por exemplo, que se desenvolveu um pouquinho melhor, que eu gostei até um pouquinho mais. E assim como os outros livros da autora, né, como aparentemente ouve, acontece, esse aqui também tem um pezinho ali no sobrenatural, que deixa a história um pouquinho mais diferenciada. O segundo livro que eu li foi O Homem de Lata. Também tem um vídeo sobre esse livro aqui no canal. Saiu, inclusive, na semana passada, retrasada. Eu falando sobre ele, foi publicado pela Faro Editorial. Vai contar aqui a história de Ellis e Michael, que se conhecem desde pequeno, né, desde a infância. E essa relação de amizade entre eles vai crescendo ao longo do tempo e vai se tornando algo mais. Então a gente vai acompanhar, né, essa amizade, esse amor, que é muito mais do que amor, na verdade, como diz aqui na própria capa, né. Essa é quase uma história de amor, mas seria muito simples defini-la assim. É um livro muito bonito, que a gente vai acompanhar ao longo de muitos anos, relacionamento entre eles, o que é que aconteceu entre eles, pra que eles atualmente, quando a gente começa a ler o livro, né, estarem separados. A gente vai ver isso e fica sem entender por quê. Mas ao longo da história a gente vai entendendo tudo, vendo como as coisas se encaixam e vendo como é bonita a relação deles, mesmo depois de estarem separados, mesmo depois de tanto tempo assim. É um livro que tem representatividade, LGBTQIA+, que vale super a pena ler. Eu não dava muita coisa quando eu peguei, mas depois que eu lia, me encantei. Outro livro que também já tem vídeo aqui no canal é Todos Nenhum, Simplesmente Humano, publicado pela Plataforma 21. Ele teve um hype muito grande lá em 2017, sei lá, 2016, 2017. Acho que é mais ou menos isso. Mas só recentemente eu pude pegar pra ler e também achei uma história fantástica. O melhor de tudo é que ele vai tratar de diversos gêneros no livro, né. A nossa protagonista aqui, ela é gênero fluido. Então a gente tem aqui toda essa questão do delicado a partir do momento que Riley, que é a protagonista, vai pra uma nova escola. Ela é filha de um deputado, então ele tá no meio de uma campanha. E ela tem medo, né, que isso possa atrapalhar de algum jeito, já que eles têm muita visibilidade e tudo mais. E a gente vai acompanhar essa recém-descoberta dela como gênero fluido. Todas as coisas pelas quais ela passa, que são bem pesadas até, muitas vezes. E, inclusive, esse livro ensina muito pra gente. É um livro que é super recomendado, muito necessário. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais, clica aqui nos cards que vai ter o vídeo de resenha dele. Ou então aqui no box de descrição. Inclusive, qualquer um desses livros que você tenha interesse e queira comprar, tem um link aqui da Amazon por onde você pode comprar eles aqui no box de descrição. Vai estar ajudando muito o canal e você vai pagar o mesmo valor normal, só que eu recebo uma pequena comissão por isso, que vai ajudar a investir um pouquinho aqui no canal. Além disso, não esquece de seguir o Elefante Literário nas redes sociais. Estão todas aparecendo por aqui embaixo, de vez em quando, ao longo desse vídeo. Vamos embora pra próxima leitura, que é um conto. Eu não conhecia nada sobre ele, não conhecia a autora ainda, não tinha lido nada dela antes. E eu, passando pelo Twitter, vi alguém comentando, entrei e comprei na mesma hora. E assim que estava disponível, peguei pra ler. E o conto é o A Garota do Banco de Trás, de Mary C. Müller. Ele vai falar de Bianca, essa jovem que pega o mesmo ônibus todos os dias. E nesse ônibus, lá atrás, senta uma menina porque ela é apaixonada. Ela apelida a menina de Kindle, porque ela sempre tá com o Kindle na mão lendo. Só que ela nunca tem a oportunidade de se declarar pra ela. O que é que acontece? É que o ano letivo tá acabando. Então ela vai ter que, né, se declarar pra essa menina antes que ela mude de cidade pra fazer faculdade. E não tenha mais a chance de mostrar todo o seu amor pra ela. A gente vai acompanhar todo esse dilema, ao longo dos dias, de Bianca. E é muito legal ver a relação que ela tem com a melhor amiga dela. Que a gente fica tirando onda com ela por causa dessa questão. E no final das contas, é um conto que deixa a gente com o coração quentinho, aquele afago no peito. Logo depois, eu peguei um clássico da literatura mundial, que é o Fahrenheit 451. Ele é uma distopia de 1953, que retrata um mundo onde os livros são proibidos de existirem. As pessoas não podem ter livros de jeito nenhum. Inclusive, os bombeiros nessa sociedade, eles, em vez de apagar o fogo, eles queimam os livros. Queimam as casas das pessoas, inclusive as pessoas que detêm livros, né? As pessoas não podem, de jeito nenhum, ter algum tipo de conhecimento. Diferente do conhecimento mecanizado, automatizado e padrão que é estabelecido. E nesse livro, a gente vai acompanhar nosso protagonista, que é Montag. Ele é um desses bombeiros, acredita fielmente no que ele faz. Acredita que queimar é um prazer, que eles têm que destruir os livros mesmo. Mas a gente vai acompanhar a trajetória dele ao longo do livro. Quando ele começa a questionar tudo isso que tá acontecendo e bota suas ideias em conflito com essas situações. É muito legal ver como as questões desse livro se relacionam até com o nosso presente, né? Que vez ou outra a gente vê questões de censura que acontecem, autoritarismo que tá cada vez mais presente no desgoverno que a gente se encontra. E o próprio autor, né? O Ray Bradbury, ele comentou certa vez que esse livro vai tratar de como a televisão e a mídia em geral Destroem o interesse da população pelos livros. É um livro super interessante, que eu pensei que ia gostar mais, mas já tava esperado pelo que tinha por vir. Porque já tinha ouvido alguns comentários que não eram, tipo assim, excelentes, que não era um livro perfeito e maravilhoso, que ia mudar a vida, mas que dava uma visão diferenciada pra todas essas questões polêmicas que o livro aborda, né? É um livro super interessante desse livro, inclusive, que eu também recomendo. Tô doido pra ver os filmes, espero que veja em breve pra poder fazer uma relação entre o livro e as adaptações. Daí eu peguei, então, um pouco tempo depois, Imersão de Diogo Lara, que é, como descrito aqui na capa, um romance terapêutico. Esse aqui é um livro que eu ganhei de presente de uma prima minha. Obrigado, Doji. Esse livro aqui é muito bom, já vou adiantando a todo mundo. Eu já comentei sobre esse livro, né? Já fiz uma resenha, alguns comentários lá no Instagram. Então, se você ainda não viu, e se você não segue o Instagram, segue o Instagram lá, porque de vez em quando eu posto algumas coisas sobre as leituras que eu tô fazendo. E se você nunca fez terapia, por exemplo, ou nunca pensou numa possibilidade, talvez depois desse livro, se você ler, pode ser que você comece a pensar. Esse livro vai tratar de problemas cotidianos de todas as pessoas, tipo insegurança, autoconhecimento, autocrítica, que muitas vezes a gente se faz, e isso impede que a gente evolua de alguma maneira em determinados pontos da nossa vida. Nos sabotando e deixando que isso afete principalmente a nossa autoestima. E esse é o cerne desse livro, assim, é o que ele vai tratar majoritariamente. A gente vai conhecer a Amanda, que ela vai passar uma semana de spa, tipo assim, de imersão mesmo, nesse spa, nesse congresso, nesse evento de autoconhecimento com o Mike, que é um psiquiatra, um psicólogo, que vai ministrar esses cursos, essas palestras, esse evento. Daí, durante esse evento, os participantes, enquanto eles estão nessas palestras, nesse momento de atividades, é como se a gente experienciasse junto com eles as situações pelas quais eles estão passando. Situações traumáticas, por exemplo, que eles viveram na infância, e que isso impede eles, de alguma maneira, de serem totalmente felizes, e vão se curar por meio de algumas das técnicas utilizadas ali. É legal que depois de cada palestra, depois de cada dia desse evento, desse seminário, o Mike, que é quem conduz, ele manda uma cartinha pra os participantes, e essa carta tá ao final dos capítulos, geralmente, e é como se eu estivesse falando direto com você. Isso faz com que o leitor, no caso eu, realmente experienciei isso, aprenda um pouco sobre esses assuntos, e faça a gente ter interesse em conhecer cada vez mais. Se você já viu esse livro em algum lugar, passou direto por ele, nunca deu valor, recomendo que você leia, porque é muito interessante. Eu mesmo nunca tinha entrado em contato com nada desse tipo, e achei uma leitura super válida. E vamos agora de um livro fantástico, que eu li esse mês também, fazia tempo que ele tava aqui na estante, eu recebi da Tag Inéditos, que é A Boa Filha, de Karen Slaughter. Eu já tô sabendo que essa autora só escreve um livro pancada mesmo, e isso aqui não é diferente de nenhuma maneira. Esse aqui é um thriller, assim, excepcional, que me prendeu, literalmente, do primeiro capítulo até o último, eles tinham uma ligação muito grande, e o mais interessante aqui, eu acho, além do crime que acontece, de todo o mistério que vai ser desenvolvido e tal, é a relação entre as personagens. A importância que a autora deu pra construção dessas duas irmãs, que são as nossas protagonistas, faz total diferença na leitura do livro. E ele vai focar bastante nesse relacionamento entre as duas, que é Sam e Charlie, e o pai delas também, né? Rusty e a mãe, que é Gamma. A gente sente muita raiva, inclusive, de todos os personagens em alguns momentos, mas ao mesmo tempo a gente consegue entender porque eles estão fazendo aquilo, porque eles se relacionam do jeito que eles se relacionam. Inclusive, o pai delas, né, Rusty, é muito fácil de se odiar, de ter raiva dele, só que é muito fácil também de entender as situações pelas quais ele passa, entender que aquele é o jeito dele, que não é de uma maneira, assim, eu tô falando que é fácil ter raiva dele, mas não que ele seja uma pessoa estúpida e tudo mais, mas só que é o jeitinho dele que a gente vai ter que, né, aprender a lidar, assim como as filhas dele aprendem ao longo da vida. Mas, enfim, o livro não é sobre ele especificamente, e os diálogos, as interações e as motivações de cada personagem existem no ponto certo. Sem falar das cenas que me deixaram literalmente sem ação, sem conseguir respirar direito em alguns momentos. Esse aqui é um livro maravilhoso, se você ficou interessado e tiver como ler, leia. E pra finalizar, né, rolando a timeline do Twitter, assim como aconteceu com um outro conto, eu descobri esse conto aqui, que é Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa, de Pedro Poeira. A gente vai ter aqui a história dessa família, e a gente vai acompanhar Murilo e Melissa ao longo de um dia preocupados com a mãe, que não voltou pra casa desde a noite anterior. Esse conto vai ser dividido por partes, cada parte é narrado por um membro da família, e a gente vai conseguir entrar bem no pensamento deles, ver como é a relação da família, como eles fazem, como é a dinâmica daquela casa, né, ver os sonhos que eles têm, as perspectivas de cada um e os objetivos pro futuro. E ele vai tratar muito de como a gente, às vezes, desumaniza as pessoas que estão perto da gente, né, como a gente vê as pessoas, como se elas não tivessem sentimentos, não tivessem sonhos e objetivos, vontades e desejos, e eu acho que isso a gente faz com a gente mesmo, às vezes, né, a gente não dá valor ao que a gente pensa, ao que a gente quer, a gente não segue fielmente o que a gente acredita, muitas vezes, e acho que isso tem muito a ver com a mensagem que esse conto quer passar. Esse conto aqui foi um livro que eu li super rápido, normalmente, como acontece com os contos, e é um daqueles que, assim como o outro, me deu um sorriso, assim, no rosto quando eu terminei de ler, e me fez ser grato, assim, pelas muitas obras nacionais boas que a gente tem saindo hoje em dia. E uma observação é que a capa desse livro, como vocês podem ver aqui desse lado agora, é perfeita. Isso, na verdade, foi a primeira coisa que me fez ter interesse no livro, além do título, eu gosto de títulos, assim, que são grandes, tá entendendo? Que passam uma mensagem que você fica querendo saber o que é que tá acontecendo. Então é isso, minhas leituras foram basicamente essas, antes da Maratona Literária de Inverno, em breve vai sair um vídeo com as minhas leituras da Preta Tona, que também tá acontecendo, inclusive, atualmente, eu acho que ainda essa semana, e logo depois, na semana que vem, vai sair o resto das minhas leituras, né, que é o resumo do que aconteceu na Maratona Literária de Inverno, tudo que eu li, que quem tá me acompanhando nas redes sociais já tá meio que sabendo. Lembrando, se você ainda não segue o Elefante Literário, ou não me segue nas redes sociais, no Scooby, no Goodreads, no Twitter, no Instagram, as redes sociais aparecem aqui embaixo de vez em quando, ao longo dos vídeos, e no bloco de descrição também. Além disso, aqui tem um link por onde você pode comprar todas as coisas que você quiser, que estejam na Amazon, que vai ajudar muito o canal. Você pode ajudar também dando seu curtir aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito, pra receber as notificações e acompanhar tudo que tá saindo por aqui de vez em quando. Toda semana tá saindo de dois a três vídeos aqui no canal, então, se eu fosse você, ficava ligado pra não perder nada. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. A gente se vê já já. Valeu!